Férias, férias merecebidas, depois de um ano intenso, um ano muito ruim, desagradável para todos nós, depois de um ponto a pé na bunda, traiçoeiro da S&P, comecei uma nova vida aqui no canal Ultrajanto, e por isso queria agradecer a todos vocês que têm comparecido na nossa página, no Facebook, no YouTube, no Twitter, canal Ultrajanto, e dizer o seguinte, aqui desse paraíso magnífico, olha só o que viveu, daqui a paga não saiu, o primeiro paraíso do canal norte atual, dizia a vocês que em fevereiro a gente vai voltar como tudo, com problemas ao fim, com fazer conversar em todas as contagens do Campeonato Brasileiro aos domingos de quarta-feira, vamos ter conversas com o jogo fora do Brasil, vamos ter, como passar, dois olhos pulquisar, dois pulivar, dois pulmistas, vai ter um drama quase, não muita presença de vocês, nada vai acontecer. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, a Barraca da ELOC, que está lá no papel do general, do gerar, seja da parte do norte, eu vou mostrar a vocês a delícia que é frequentar a Barraca da ELOC, de próxima coisa. Obrigado!